Você já sabe, barato de verdade é aonde? É só aqui na Elétrica Brasília Muitos produtos legais pra deixar sua casa muito mais iluminada Olha só esse pendente LED 2 anéis ouro velho, quanto? Ouro velho apenas R$ 2.890 O pendente LED madeira, olha o preço dele campeão Madeira R$ 1.499 Pendente LED 5 bolas dourado, quanto faz ele? Imperdível R$ 949 O plafond LED, esse é orgânico, faz quanto? R$ 619 apenas É mais barato? Tem também, pra gente fechar tem um pendente aramado, torcido, quanto faz ele? A partir de R$ 219 Aqui na Rua Ceará, nos Campos Elíseos, porque barato de verdade você já sabe É aqui na Elétrica Brasília